Estamos aqui na Central da Vacinação, ao lado da Ana Maria, ela é enfermeira, para trazer mais informações a respeito das vacinas que estão sendo realizadas aqui nesse local. Ana, como é que é as vacinas aqui, quais vacinas são, qual o horário aqui da Central de Vacinação? Então, o nosso horário de atendimento, a gente inicia às 7h30, né? E a gente vai até às 13h, 13h30 mais ou menos, é isso o nosso horário de atendimento. A vacinação que a gente está fazendo aqui são todas as primeiras doses da Pfizer, segunda dose da Coronavac e da Pfizer. A AstraZeneca a gente não está fazendo no momento aqui na Central. A AstraZeneca ficou restrita sempre para os drive-thrus, né? Porque é uma vacina que ela está em falta, então sempre que chega uma remessa de vacina, é feita toda uma programação e é feito nos drives. Aí pega toda aquela população das vacinas que já estão atrasadas, né? Já passaram o prazo de tomar a segunda dose. Então, são feitas lá no drive-thru. Aqui a gente faz a Pfizer e a Coronavac. Qual o público que a gente está vacinando aqui? Todas as segundas doses, né? Dessas vacinas que eu falei, da Pfizer e da Coronavac. E a gente está com a primeira dose. Acima de 12 anos, esses adolescentes que já passaram o prazo, que não se vacinaram ainda, não conseguiram se vacinar, toda essa população, a gente está aqui aguardando para tomar a primeira dose. Qualquer um desses, tá? E as segundas doses, essas que já estão no prazo, tá? Venceu o prazo de vacinação, não conseguiu tomar no drive, não conseguiu em outro momento, a gente está aqui disponível todas as manhãs para fazer essas segundas doses. Como é que é o atendimento aqui? As pessoas chegam às 7h30, é por ordem de chegada, tem que pegar uma senha, tem que ligar aqui antes para confirmar a presença, como é que é? Isso, o atendimento, assim, é por ordem de chegada mesmo. Chegou, a gente tem o nosso balcão de senha lá, pega a sua senha, aguarda sentadinho, e a gente vai chamando. Estamos com duas salas, duas a três salas de atendimento, né? Dependendo do quantitativo de pessoas que tem aqui, é que a gente abre mais uma sala. Então, a gente tem disponível mais ou menos três salas, né? Para atender todo esse público. O idoso, a gente procura atender em uma salinha mais reservada, né? Antecipar, gestantes e mães com bebês no colo também, a gente dá uma prioridade para atender em outra salinha, para não ficar esperando aqui junto com todo mundo, esperando muito tempo, né? Aí a gente dá essa, a gente está fazendo essa priorização. E a senha, pegou a senha, aguarda, a gente atende todo o público que chega nesse período da manhã. Tá, então conversamos com a enfermeira Ana Maria, né? Ela é a enfermeira aqui da central de vacinação, trazendo informações, inclusive é bom reforçar aqui o endereço da central de vacinação, que fica na Avenida Cuiabá, com pioneiros na região central aqui do município de Cacoal. Com imagens de Flávio Júnior, Edu Félix, para o jornalismo da TV Suruí. Obrigado.